Bom, enfim, foi construído o espaço alternativo para a realização das feiras de segunda-feira aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o Aguinaldo Lacerda, que é presidente da feira aqui no município de Rolim de Moura, em uma das feiras, na verdade. Quer falar um pouco mais desse espaço. Aguinaldo, um espaço que era almejado por vocês e, enfim, agora foi construído. Sim. Rapaz, é um privilégio. Rapaz, é um... nós estávamos precisando disso aqui mesmo urgente, por causa que quando não tinha isso aqui, era o chão, barro, era tudo fora de nível, tinha as enxurradas, passava no meio, fazia valeta, era muito difícil. Aí nós fizemos esse pedido para a Jaqueline e ela nos atendeu e, graças a Deus, hoje está aí um espaço que serve, além da feira, serve para estacionamento, para os comércios ainda, que faz frente com o espaço aqui ainda. Além de você, mas quantos feirantes tem aqui hoje que vão trabalhar a partir de agora? Quem nesse espaço aqui? Não, aqui são todos os feirantes, né, de diversas categorias, né. O meu trabalho com caldo de cana, aí temos verdureiro, a carne, pastel, são diversos, a feira completa, né, que vão utilizar esse espaço. É imensamente gratificante aí no final do ano, né, de 2021, a gente poder estar aqui inaugurando a feira do bairro Centenário, espaço alternativo, dando dignidade de trabalho para os nossos agricultores. Então, esse espaço, né, mais de 700 mil reais, mas que hoje eles têm um banheiro, que antes era um banheiro químico, era muito difícil, agora tem banheiro feminino, masculino, com acessibilidade, a parte de bloqueteamento, a questão da energia, é, para mim, assim, é gratidão a Deus pela oportunidade de, como deputada federal, estar ajudando o meu município, o meu estado de Rondônia. Um investimento que vai, né, ajudar eles a fomentar a economia do município, porque nós somos através deles que a economia aqui do município é fomentada, enfim. Sem sombra de dúvida. A agricultura, eu sempre digo, é a mola propulsora da nossa economia, do nosso estado, e eu sempre fiz questão, né, de estar ajudando, aqui em Rolim de Moura, esse ano também é um milhão, para a agricultura, que já está em conta, eles estão licitando, comprando tubos corrugados, comprando colhetadeira, plantadeira de café, de milho, para que cada vez mais, né, o município, através da emenda federal, a gente possa estar fomentando e ajudando os nossos agricultores, igual hoje entregando aí mais de 100 mil de equipamentos para a Associação dos Apicultores, que fazem um trabalho lindo e agregando valor na mercadoria de cada um deles. Nós estamos aí finalizando o nosso ano com grande felicidade, né, estamos entregando o espaço alternativo para os feirantes, eles vão poder usufruir do espaço, sair daquela situação que eles se encontravam, né, um local que o trabalho deles era inviável. Eles vão ter um espaço aqui para quantos feirantes, mais ou menos, aproximadamente? Então, nossos feirantes, nós temos aí 228 feirantes, mas eles se revezam em cada feira, nós temos aí feira todos os dias em Rolim de Moura. Então, às vezes, o feirante que faz feira no centro da cidade não faz aqui, né, então, é em média aí, o espaço aqui é para cober aí de 180 feirantes aqui, desenvolvendo e vendendo seus produtos, né. Então, vamos lá.